Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer o vídeo de Free Fire, né? Ó, é meu povo, lá vai eu! Ô, bicho vindo, moleque! É, bote! E como prometido, galera, no último vídeo de Free Fire, que é esse que tá aparecendo ali na tela, eu prometi que ia tá fazendo o segundo sorteio no dia 6, né, mano, que foi ontem, mas infelizmente não deu, porque minha internet tava uma bosta, não deu de fazer, mas vou tá fazendo hoje, quinta-feira. Alô! O próximo sorteio vai ser com base nesse vídeo aqui, tá? Então, o que que vai acontecer, galera? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui foi a listagem, tá? Dos últimos, do último sorteio. Esse daqui era o que tava escrito naquele vídeo, tá? Que foi esse vídeo aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Foi esse vídeo aqui. Aliás, esse aqui, né? Então, aqui, quando eu fiz esse vídeo, galera, tá? Eu peguei esses pessoal aqui, certo? E o próximo vídeo foi esse aqui, tá? Que foi o sorteio daqui. Então, agora vai valer essas pessoas que se inscreveram aqui, que me seguiram no Instagram, que cumpriram as regras, né? E no Instagram, me seguiram no Instagram, que é esse Instagram aqui, tá? Mapontes Underline YT. Me seguiram aqui, voltavam aqui e comentavam o arroba do Instagram e o ID da sua conta, beleza? Essa é a regra pra tá participando do sorteio. Nesse outro aqui, que foi onde teve o sorteio, tá? Eu mostrei, falei sobre isso. Se você não viu, vai tá aí no card, tá? E agora nós vamos pegar desse vídeo aqui mais gente que comentou aqui. Já naquele primeiro já não vale. Vai valer só desse aqui agora, tá? Então, nesse aqui, galera, que teve o sorteio. Eu vou pegar as outras pessoas que comentaram aqui, tá? Inclusive, nesse vídeo ali no antigo, tá? Teve essa pessoa aqui. O ganhador foi o Richard, tá? Eu mostrei pra vocês lá no vídeo e foi o 5, foi o sorteado, tá? Ele ganhou, mostrei ele. Então, nesse sorteio aqui ele já não participa, só vai ser os outros. E teve essa pessoa aqui, né? Que foi a Ana Baptista 84084, tá? Ela me seguiu aqui no canal, mas lá no Instagram não seguiu. Tinha a conta, mas não tava seguindo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se ela começou a seguir aqui, tá? Vamos ver se ela tá seguindo agora. Vamos ver se ela passou a seguir pra ela entrar no sorteio. Se ela não passou a seguir, ó, não tá seguindo ainda. Tá? Se eu vim aqui, ó, na pesquisa, tem ela aqui, ó. Só que ela não tá seguindo a gente. Se tivesse seguindo a gente, ela iria aparecer aqui e seguir de volta, tá? Então, não tá seguindo. Então, infelizmente, ainda não vai participar também desse sorteio. Caso você, Aninha, estiver assistindo esse vídeo, vem aqui e me segue no Instagram pra estar participando do próximo, beleza? E nesse aqui, galera, agora a gente vai adicionar essas pessoas aqui, ó. A Valkyrie Alves, ela já tá seguindo. Eu já vi que tá. Então, eu vou copiar aqui e vou colocar... Opa, errei aqui. Vou colocar ela aqui também, tá? Então, vamos lá. Eu vou até tirar aqui já a Ana Batista aqui, porque já que ela não tá seguindo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu sempre coloco assim, ó. YouTube, né? Que é o canal da pessoa. O arroba do canal. E aqui o do Instagram, beleza? Aqui, ó. Instagram. Beleza, assim, ó. Aliás, nem precisa colocar, né? Eu sempre coloco só o arroba aqui. Esse aqui é o do YouTube. E aqui o ID da pessoa. Eu coloco aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O ID dela. Pronto. E aqui, ó. Pagar. Pronto. Essa aqui tá seguindo, belezinha. Eu já chequei. Essa é Gene de Lima, cara. Deixa eu só verificar se é ela que tá seguindo também. Eu vou fazer, galera, o vídeo. Vai ficar um pouco longo pra fazer o sorteio certinho, ó. Não tá seguindo. Vamos ver se tem o Instagram dessa pessoa aqui. Talvez ela só não tá seguindo. Vamos ver. Ó, tem o Instagram, mas não tá seguindo. Então, não vai participar, beleza? Porque a regra é. Vai no Instagram, me segue, tá? Quando você estiver me seguindo. Aí você volta aqui e coloca o seu arroba e seu ID. Ela colocou aqui, mas não tá seguindo lá, mano. Aí não tem como, né? O Andrei Ferreira. Ele disse que comentou, mas não tá aparecendo. Não tá aparecendo o comentário dele aqui. Não sei porquê, mas não tá aparecendo aqui. Se estivesse aqui, ele estaria participando. Mas fica então pra próxima. Duas horas depois. Então é isso, moçada. Esses aqui são as pessoas que vão participar desse sorteio. Que são um total de 11 pessoas, beleza? Então vamos lá pro sorteio, né? Aqui no sorteador. Vamos colocar aqui do 1 ao 11, né? Então os números que estão aqui agora. Enrolamos aí um pouquinho. Deixa o like aí pra valer, beleza? Aí eu vi aqui, galera, no último vídeo, que tem como a gente colocar aqui o contagem regressiva, tá? E eu não tinha visto isso. Agora sim, agora vai ficar legal. Contagem regressiva do 1 ao 11. Então é isso. Boa sorte pra todo mundo. Tamo junto é nóis e bora pro sorteio. Sorteando. Vejamos. 5, 4, 3, 2, 1. Quem é o ganhador? Bora ver. É o número 7. Número 7 foi o ganhador de hoje. Então quem é o número 7? Vejamos aqui. É a Valkyria Alves, tá? Ideia aqui, ó. Valkyria Alves. Vamos pegar aqui o arroba dela aqui. Aliás, é aqui. É o underline lá, né? Então vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Cri, 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 cri. Cri, cri, seguidores. Ah, tá aqui já, ó. Tá? Já tô seguindo ela. Vou mandar mensagem. Vou mandar mensagem pra ela me aceitar lá no Instagram dela. Me aceita ela no Free Fire. Me aceita no Free Fire PD13918136. Você ganhou o passe do sorteio de hoje. Pronto. Já mandei aqui a mensagem pra ela. E vamos esperar lá responder. E vamos já aqui. Vamos adicionar ela aqui também, né? Então ela foi a ganhadora. Opa, também que eu tô abrindo tal coisa aqui. Valkyria Alves. Vamos pôr aqui a ganhadora do segundo sorteio. Aqui, ó. Ganhador sorteio do dia 7. Ah, é só ganhador do sorteio. Só assim mesmo. Que eu coloquei aqui, ó. Ela era o... Esse aqui foi o 5 e esse foi o 7, né? Que ganhou daquela vez. Vou pegar aqui já o ID dela. Agora eu vou adicionar que ela já respondeu ali. Eu já vi. Já vou adicionar aqui pra mandar o passe, tá? Porque só dá de mandar se eu adicionar, ó. Esse aqui, ó. Patine noob. Deixa eu ver. Aqui, ó. Já vou adicionar. Esperar ela aceitar, né? Vamos ver que ela já respondeu aqui, ó. Vou aceitar lá. Aqui, ok. Valeu. Pronto. Já tá ok. Então, voltando aqui pro resultado, foi o 7. E no próximo vídeo de Free Fire tem um outro sorteio, tá, galera? Vamos aqui de novo. Vamos ver se ela já aceitou. Assim que ela aceitar aqui, eu já posso vir aqui na loja. E mandar aqui o... Aqui, ó. Presente. Vamos lá aqui, ó. Passe. 250 Dima. O passe, né? Eu achei legal esse negócio que a Garena colocou pra gente aqui. Já aceitou, mano. Já vamos mandar, já, ó. Próximo. Próximo. Pronto, aí, ó. E enviar. Confirme, eu envio. Presente enviado com sucesso. Belezinha, foi-se. Ó, ela já tá aqui. Hora que ela... Aqui, eu vou criar o espaço. Morreu pra fêmea. Ó, vamos ver, dá uma olhada aqui na conta dela. Aqui, rapidinho. Olha aí, eu não tinha nenhum passe, mano. Que top. Que bom poder ajudar. Que top mesmo. Tá, gente, deixa um likezinho aqui. Conta nova e de novo. CS, 57 estrelas. Ah, já sei quem vai me ajudar agora a pegar mestre no CS. Fala, não me diga. Ah, então. Mestre também. Eu ainda não peguei meu mestre. Mas hoje, hoje a noite eu tento aí pegar meu mestre. Então é isso, galera. Valeu aí. Muito obrigado a você que participou aí dos sorteios. Não esquece, manda, comenta, ó. Regra pra participar, galerinha. Vai no Instagram, me segue, volta no vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o seu arroba e o seu ID. Só isso, galera. Seu arroba e seu ID. Mas tem que estar me seguindo no Instagram e seguindo também aqui no canal, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui.